Olá amigos do Terço Notícias, começo esse vídeo te fazendo um questionamento. Você tem mais de 90 anos? É familiar ou conhece alguém que já tem alcançado essa idade? Se a resposta for sim, essa notícia é para você. Com a última remessa de doses recebidas na cidade, Pomerode iniciará a vacinação em idosos com essa faixa etária. Todas as informações e detalhes que você precisa saber estarão na edição dessa semana. E ainda em clima de notícias boas durante a pandemia, a escola doutora Amadeu da Luz retornou às aulas utilizando criatividade para pais e alunos se sentirem seguros neste momento. Já imaginou ter que explicar o distanciamento dos amiguinhos para os pequenos? Essa escola sim, e nós te contamos como foram os primeiros dias de aula. E também te trazemos um informativo sobre o IPTU de 2021, como emitir de forma online e quais serão os dias que poderá ser retirado nos pontos de entrega. E o esporte começa a se movimentar em Pomerode. Neste fim de semana dos dias 6 e 7, o Floresta e o Veracruz entraram em campo em jogos amistosos contra times de Rio dos Cedros e Gaspar. As partidas tiveram como objetivo a preparação para a Copa Interligas. Por hoje é só, mas você pode conferir essas e outras notícias do jornal que chega na sua casa amanhã. Tchau, tchau!